A mim quero parar aqui até o rato na assunto de Evas Trecht Riba e recebo-não de Almar que está a ordem de cobrar seja 10 florins ou seja 50 florins. Riba recebo-não várias pessoas a mirar e não a ralha nossa atenção, Riba-je, e a pedir-nos de uma acção. Nossa busca informação e Almar susplica-não de Evas Trecht aqui de 10 florins ou 50 florins que está com um diálogo social ano passado, ora que não propõe para a baixa tarifa, como não estou acordando, a baixa é full mês, mas parcialmente, Almar avisa que é a baixa tarifa de uma banda e de outra banda é bem que a Vast Trecht aqui de Almar. E a Vast Trecht Almar é bem que 10 florins para casa, que é para uso doméstico, e 50 florins para comercio, para uso comercial. E sabe que está a fazer com a embeza que a tarifa é baixa, de maneira que está se posicionando a baixa, tanto na inversão do gabinete do MEP no passado, Almar vai compartilhar todos os dias para cubrir o gasto de uma operação que tem, e outro tipo de gasto de uma. E mirando que, por lo pronto, nós não tem nenhuma esperança que nós preços de custos de corrente também baixa, para o povo acercá-nos que a peticão, para nos fazer uma peticão ao mar para eliminar a Vast Trecht aqui de 10 florins ou de 50 florins. Para que nós temos que pensar que a prensa de corrente não vai baixa? Mas agora nós vamos analisar as proposições também durante a Green Conference, e vamos analisar as decisões do governo aqui para levar energia alternativa, para o vento no rio, no aeropuerto no aeropuerto, e o waste-to-energy, para que caminam no nosso tema para que protegemos, mas é o seguinte, como nenhum processo de mercado aqui baixa o preço de corrente. Nenhão processo de mercado aqui, vai dar uma web e possibilidade para procurar alguma as tarifas, e vai dar uma entrada para custos de um PIB muito alto aqui. A parte da peticão que nós recebemos de várias pessoas para nós começarmos uma ação de firma, que nós estamos começando com a AUE, por certo, para pedir ao mar para o topo de cobre-se aqui, nós vamos confrontar também com gente que tem uma cobrança de 50 florins, que faz 3 de 50 florins, sendo que nós vivemos em casa. Em casa não é usado para nada comercial, não é usado somente para uso doméstico. Agora, não é regla de almar, como não sabe a base de lei, nada basta no mês, mas tem uma regla que nós temos 10 florins e não 50 florins. E se de novembro não cobramos 50 florins, vai indo para eu atacar um AIA. Então, se eu tenho direito de AIA, a diferença é de 40 florins em BAC, já está quase 500 florins que eu vou pôr AIA BAC. Agora, se eu tenho ajuda para eu pedir a AIA BAC, eu vou acudir a nós, ou seja, qualquer candidato de nosso partido, nós temos uma carta estándar, como eu já disse, eu tenho o nome, o adreço e o número de e-mail que vai fazer, com a informação que está para cima e recebe, então, é hora e carta que nós temos entregue. A banda de vocês, porque simplesmente firme a peticão para eliminar o Vastrecht, tão possível, nós temos a lista para vocês separar. Sabe, então, a acção que nós trazemos para a peticão do povo, e eu espero que nós tenha a resposta necessária para o fim de semana, que nós queremos entregar toda a peticão que nós recebemos aqui. A AIA BAC. A AIA BAC. Obrigado.